Música 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 Eu fiz esse artigo chamado Dados Abertos em Curitiba Deslocamento do Comércio Local de um Vivo Aposto que são de dois locais de chave Análise do Vivo até um em específico E a gente vai chamar dois fundos de chave No Vivo Para poder estudar qual foi o impacto Desse fundo chave desse bairro O primeiro fundo chave é o Chá Pratá de Batel Que é um fundo bem recente Do estabelecimento comercial de 2013 E o segundo da escola, que acabou Juliano Dernay, que foi em 46 Então assim A gente pegou esses dados Vão de 56 Até 2016 A gente fez essa análise Da intimidade, a gente identificou Essa evolução No bairro A gente descobriu analisando esses dados O shopping Três anos antes Ele tinha muita força Em moda e acessórios Comércios varejistas Desde antes até depois do shopping Então a gente já tem uma indicação aí Já que o bairro é forte nesse comércio A gente tem então um bom ponto Para se abrir o shopping Nessa linha de moda, acessórios Então assim Antes do solo no segundo dado Ele bateu a segunda atividade Mais forte dele era Consultoria de gestão empresarial Seguimos por restaurantes Mas algumas outras coisas Atividade médica O que aconteceu com a fundação do choque? O comércio de cabeleireiros Que começou a ganhar força Cabelereiro, manipulador e estética Ganhou muita força no pai E daí a gente vê também Tem uma ferramenta De uma lua da Ministra do Análise Que ele fez análise Só dos estabelecimentos alimentícios A gente pode ver Tirando a parte do centro que é a maior O segundo maior cluster de alimentação É ao redor de choque Ou seja também O bom vai passar Uma praça de alimentação De choque Aliás A gente teve um crescimento Médio de 86,3 Alvaraz ao ano Depois do choque Então a gente teve um momento Considerável